Música Os servidores públicos do Estado se reuniram em Assembleia na manhã desta quinta-feira. O evento que aconteceu no Ginásio de Esportes dos Bancários reuniu representantes e trabalhadores de todas as categorias do funcionalismo estadual. Na pauta, o projeto de lei que muda as regras do Plan Serve, que seria votado na quarta-feira. Durante a Assembleia, os servidores decidiram pela paralisação de dois dias. Reperência, quem não morreu, aprovou a paralisação dos dias, que é para o Brasil, você é para o Brasil. Essa gloriosa atividade aqui definiu um cronograma de mobilização e de luta com paralisação das atividades dos dias. Na terça que vem, na quarta-feira, com participação de todo mundo na Assembleia Legislativa. Na segunda-feira, as entidades devem estar reunidas com o técnico do Plan Serve, para que a gente possa verificar as contas do Plan Serve e indicar o melhor caminho para o plano de assistência à saúde dos trabalhadores. Vamos parar e vamos nos preparar para uma greve. E nisso eu espero que as entidades, as entidades representativas, sejam firmes na hora da luta. Como eu falei aqui, vamos nos preparar e vamos aprovar o projeto do Plan Serve e nós temos que garantir, sair daqui com compromisso de luta mesmo. De parar, ir para a rua, de paralisar e colocar o governo no lugar que ele deve ficar, mostrando que ele deve respeitar os trabalhadores do Estado. Depois da Assembleia, os trabalhadores saíram em passeata pelo centro de Salvador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho